E é um jogador que puxa um contra-ataque do clube Esse lance aí, pênalti, que a princípio o ato não marcou Nós acertamos de primeira O lance aconteceu, a gente cravou, né cara? E o Fagner bateu bem Matheus Katicioli para um lado E a bola para o outro E essa vitória aí levava o jogo com os pênaltis O Corinthians tinha perdido o primeiro jogo por 1 a 0 em casa Olha a saída do caixa Aí o Ademir bateu para o gol e o Fagner salvou Vem o Fagner ali na posição De endereço certo, de endereço certo E aí teve um pênalti, olha que pênalti do o Paulo Mendes Não, mas de pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?